Faculdade SESP agita a galera com Blue Wicks Folia. São mais duas semanas com descontos de até 70%. Você se matricula e vai curtir o carnaval, ou curte o carnaval e vem se matricular. O que importa é escolher o seu melhor investimento até 17 de fevereiro. Blue Wicks Folia. Entre no azul, vem para o SESP. isesp.br 3035 9500 O que importa é escolher o seu melhor investimento até 17 de fevereiro.